Música O quarto festival de música de São Gotado movimentou a cidade no final de semana com apresentações de artistas da região em cinco modalidades A SGTV mostra o evento através de uma série de reportagens feitas por Isabel Queiroz e Marcos Vinícius Nos dias 20 e 21 de maio de 2023 aconteceu o quarto festival de música de São Gotado Artistas da região disputaram nas categorias solo, dupla, instrumental e banda num total de 25 apresentações Na categoria infantil não houve disputa apenas apresentação O evento que aconteceu em frente ao Prédio Amarelo teve jurados das cidades de Uberlândia e Luz Muito legal, é um prazer estar aqui feliz de ser recebido por essa cidade musical que é São Gotado para a prefeitura, a Secretaria de Cultura e é muito bom estar aqui nesse ambiente musical e o quarto festival, como disse, sempre promete no último sempre promete vai ser um dia maravilhoso de muita música O festival de música é uma grande porta que se abre, não só para os artistas locais mas para a região como um todo Então, assim, é de extrema importância não só esse festival, mas tudo que envolve a nossa querida arte e tão importante arte Nós acreditamos, então, na integração das linguagens artísticas para promover o crescimento do ser humano O quarto festival de música de São Gotado foi promovido pela Prefeitura Municipal de São Gotado através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo Como que foi a adesão de inscritos para esse quarto festival de música de São Gotado? Superou todas as nossas expectativas Foram 27 inscrições Ou seja, as pessoas querem participar os talentos querem ter um palco para se apresentar E eu quero agradecer a todos os inscritos já são um sucesso e hoje farão aí belas apresentações E mais que isso oportunizando a população de São Gotado ter acesso à música que é um bem cultural não é construído ao longo da nossa história e nós sabemos que só tem benefícios para cada um de nós Como é que é chegar aqui hoje e ver esse monte de gente esse tanto de inscrição esse festival realmente acontecendo? É uma felicidade imensa, Isabel porque depois de tanto tempo a gente retomar e eu falo assim depois da pandemia principalmente a gente até começou a organizar ele para ser realizado no ano passado mas devido à pandemia e a gente acreditar que as pessoas ainda não estavam prontas a gente não lançou o edital é um sentimento de felicidade de realização porque o festival de música ele é uma ferramenta de mobilização musical e aqui a gente envolve inscritos músicos a escola de música Hebe Pereira Franco movimenta a economia movimenta o turismo de São Gotardo que nós temos muitos visitantes aqui hoje então realmente eu como secretária eu estou muito realizada neste momento A primeira disputa foi da categoria solo que teve a participação de 11 artistas as apresentações começaram no final da tarde de sábado com acompanhamento de banda fornecido pela organização do evento a quarta edição do festival é a primeira que acontece depois do período de pandemia e isso gerou grande expectativa por parte dos músicos É muito bom porque normalmente eu faço barzinho e faço conteúdo para o Facebook e para o Instagram a presença, o palco é muito bom mesmo é gratificante Todo mundo que está cantando bem afinado eu espero fazer uma apresentação bem afinada também que é isso que o pessoal quer ouvir Eu fiquei muito feliz de estar participando desse evento e achei que ficou muito democrático tem que parabenizar os organizadores eu achei que nunca houve algo dessa forma ficou muito igualitário tratamento igual para quem já está na estrada igual eu andando o meu filho que acabou de participar que também está começando o processo e tem gente que está um pouquinho atrás dele também teve o mesmo tratamento então só tem que parabenizar eu acho que ficou diferenciado tudo isso O primeiro lugar ficou com Estela Nunes que canta desde os 5 anos de idade e já participou do The Voice Kids Ela cantou a música Amaremos É um sentimento inexplicável a gente não tem nem palavras para poder falar mas é muito gratificante eu tenho que agradecer a Deus e pela oportunidade de estar aqui hoje No próximo vídeo da série veja como foi a disputa nossa categoria dupla e instrumental que a felicidade só depende de nós nós vivendo juntos por isso a impressão que não há outra ocasião que a felicidade já está ficando